Abertura de Conflitos Sociais 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 É de tu nunca ser o certo, de tu ter que brigar pelas tuas ideias, né, cara? É do embate, é da porrada. Wagner. Oi. Há profissionais que cursam a faculdade de jornalismo e optam por ser editores, por ser diagramadores, enfim, rádio, TV, vários ofícios. Por que essa opção, assim, contínua e permanente pela reportagem? Tu tem um orgulho, assim, de ser chamado de repórter, né? Sim. Por que essa opção? É simples, Mariano. Eu já disse isso uma vez na redação da Zero Hora. Daqui a 500 anos, né, se tu for ver uma matéria, tu acha que vai estar... Tu acha que tu vai saber quem é que editou aquela lá matéria? Tu ser repórter, cara, tu tem um lugar garantido na história, cara. Tu ser editor, tu ser dirigente, né, ou qualquer outra profissão numa redação, tu é segunda linha, tipo. Né? Porque numa redação, quem tem poder é quem tem a manchete, e quem tem a manchete é o repórter. A não ser que tu comece a pré-fabricar manchete, que hoje é muito comum, né, Mariano? Então, se tu quer entrar na profissão, ser lembrado pela história, não tem outra função a não ser repórter. E por que cada vez se faz menos reportagem? Hein? E por que cada vez se faz menos reportagem? Tchê, eu vou dizer uma coisa. Na minha opinião, essa é a opinião do Carlos Wagner, que para esse outro livro que eu estou fazendo aí, eu estou pesquisando as grandes redações no Brasil. Estou vendo como é que funciona, como é que é. Uma reportagem pode ter 500 páginas ou pode ter 5 linhas. Entenderam? Agora, ela tem que ser novidade. Né? As pessoas não compram jornal, não ligam a televisão, não escutam rádio, não acessam um site se não tiver novidade. Né? E para te ter novidade, tu tem que ter essa explosão dessas redações, uma coisa equilibrada. O conflito tem que ser equilibrado. Alguém tem que saber mediar esse conflito sobre os vários grupos que se degradiam numa redação. O que aconteceu com a nossa profissão nos últimos tempos? Veja bem. Entre o repórter e o dono do jornal, Nath, proliferaram os mediadores. Porque o repórter e o dono do jornal nunca se falaram. E nunca vão se falar. Porque o bom repórter é um conspirador. E bom dono de jornal sabe que o cara é perigoso. Nath? E no nosso meio proliferaram editores e bababá. E modernamente os consultores. Cara, eu pesquisei as atuais empresas que prestam consultorias para todos os grandes jornais brasileiros. Os caras entendem de parafuso, cara. Os caras entendem de fábrica. Os caras não entendem de jornal, cara. Bom, aí, então, esse meio, esse meião aí onde, 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 transito, editores e essas coisas todas, hoje está super, super grande, cara. Entende? São os melhores salários, cara. Os melhores salários nas redações do Brasil não são dos repórteres, são dos editores. Bom, mas os caras não fazem jornal, cara. Os caras não pensam jornal. Os caras não pegam o bloquinho e vão para a rua. Uma coisa é tu ir para a rua, botar no jornal o cara que quer sair no jornal. Outra coisa é tu ir para a rua, pegar o cara que não quer sair no jornal. Nath? Então, os jornais, hoje, valorizam mais as funções intermediárias do que a função fim. Né? Então, as redações, elas são, a organização delas hoje é de uma estatal russa, cara. Lenta e muito cara. Mas não é o repórter que está ganhando os grandes salários. É o time do meio, em todos os jornais do Brasil. Resultado. Uma baita crise, cara. Agora, tu pensa uma coisa. Num país como o nosso, que as pessoas querem ler, precisam ler. Um país de informação. Né? Tu ter crise, cara, é uma coisa meio esquisita, né, cara? Né? É uma coisa meio louca, né, tio? Mas por que isso, Wagner? Porque a informação perdeu o valor? As pessoas... Não, 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 não. A informação é uma coisa cara. E as grandes empresas não têm dinheiro para pagar para buscar essa informação. Este é o problema. Né? Por que que elas não têm dinheiro para buscar essa informação? Porque estão gastando mal. E por que que estão gastando mal? Porque o dono do jornal e o repórter não conversaram. Acho que nós vamos... Acho que o ideal vai ser o dia que o repórter vai ser responsável pelo aquilo que ele publica. Tu é responsável. Tu vai para a rua, tu faz a tua matéria, tu publica a tua matéria e tu é o responsável. Tu não tem mais intermediário. A intermediação é uma coisa muito cara. Isso não é muito utópico, Wagner? Ou não está acontecendo isso levemente com os blogueiros que fazem reportagem? Ou com repórteres que viraram blogueiros? Já, já, vamos para lá. O que que tu disse, Nel? Isso não seria muito utópico? Olha, eu acho perfeitamente viabilizado isso. Viabilizado. Viável? Viável isso não sai, mas... Wagner, você nessa longa e brilhante trajetória aí... Gostei do brilhante. Começou numa época que não havia internet, não havia celular, né? Em que havia também só um tripé na comunicação, rádio, TV e jornal. Hoje se tem essa tecnologia fantástica aí, postam a todo momento, tem várias plataformas de mídia e aquele tripé se esfarelou. Até que ponto essa tecnologia influenciou ou não na reportagem? Eu acho que essa tecnologia, Mariano, ela enriqueceu a reportagem. Se tu souber manejá-la bem, não é, Mariano? Tu pode fazer mais coisas em menos tempo com mais qualidade. Mas tu tem que saber manejar. Agora, aí vem aquela história que o teu pai já deve ter te dito. Quem está atrás, quem está com a caneta na mão? Não é, Mariano? Quem está com a caneta na mão? Tu tem toda uma série de ferramentas, não é? O que o Poli estava dizendo, os blogueiros, Nath, coisa e tal, bababá. Agora, quem é que está com a ferramenta na mão? Ou seja, as empresas têm dinheiro para pagar o bom marceneiro? Não. O que me assusta, Wagner, é a formação desses marceneiros. Eu fiquei assustado quando comecei a perguntar para estudantes de jornalismo, alguns já formandos de várias faculdades, se conheciam o Gabriel Garcia Marques. Eu fiz essa provocação. 90% não conheciam o Gabriel Garcia Marques. 90% e dos que poucos conheciam, nenhum tinha lido 100 anos de solidão. Como é que o cara vai ser, daí há poucos meses, vai se candidatar a uma vaga no mercado de comunicação, como sendo jornalista, como repórter, como diz, e nunca leu um prêmio Nobel da literatura, que é a jornalista e que escreveu um dos livros seminais da literatura universal. Então, falta conteúdo. Isso não é que o Gabriel Garcia Marques seja exclusivo, mas é uma demonstração de que há pouco conteúdo de quem está saindo das universidades. Aí entra outra coisa. Cara, eu quando fiz o Brasil de bombacha para zero hora em 2000 e pouco, 15 ou 20 milímetros, 13 horas, eu viajei todo o Brasil contando a história dos filhos dos agricultores que gaúchos que colonizaram lá, Mato Grosso, que eles cafundaram lá. Eram cinco plataformas. Em cada plataforma eu contava uma história diferente. Foi um sucesso por causa disso. Aí me caiu uma pilha na cabeça que o Bicudo, o Eomar Bones, uma vez, falou, grande Bicudo, um dos caras que eu considero um dos nossos ícones aí, né? Cara, as faculdades hoje formam um exército de desempregados. Por quê? Por dois motivos. Na minha opinião, hoje, é exigido do repórter que você tenha um profundo conhecimento de história, arqueologia, um pouco de medicina, um pouco de matemática, um pouco de economia, de política contemporânea, para poder entrevistar as pessoas, entender o que as pessoas estão falando, e depois saber o que você escreve, o que você produz, o que você bota, o que você faz de filme. As faculdades teriam que mudar o seu currículo violentamente. Isso que as faculdades ensinam de jornalismo hoje não existe mais. Lamento, não existe mais. Acabou. Eu vou falar com o Poli. Pô, eu tenho que saber que o Poli, lá na nossa faculdade, o Poli tinha um bar. Entende? E que o bar do Poli foi fechado porque a gente queimava fumo. Lembra, Poli? Não, dessa parte não me lembro. Mas já que foi citada a função de marceneiro, eu quero dizer que o meu grande sonho sempre foi ser marceneiro particular do Wagner, porque todo ano tem que aumentar a prateleira com mais prêmio S. Não, não, entende? Ou seja, isso é só uma coisinha. Agora, tu pensa, olha, pensa em alguma coisa, cara. Tu pega, como é que tu vai falar com o Eduardo Cunha, por exemplo, esse cara que está fazendo essa estrapulia aí, né? Se tu não conhece a história, cara, se tu não sabe que esse cara foi ligado ao colo, foi ligado aqui... Wagner, você, assim, sempre teve uma atuação em favor dos excluídos, dos despossuídos, né? Testemunhou os grandes movimentos aí dos colonos sem terra, viu os brasiguaios, os camponeses que foram lá para o Paraguai, meninas prostitutas, indígenas. Essa pauta mais social do repórter, acha que ela permanece? Acha que ela teve uma queda? Houve alguma mudança de foco? Eu acho duas coisas, Mariano. Acho duas coisas. Primeira coisa, Mariano, uma boa parte dos excluídos desse país, né, com alguma coisa, foram integrados. E acho que os jornais não se antenaram para quem são os excluídos de hoje. Não é, Mariano? Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Cinco mil colonos andaram pelas ruas de Porto Alegre pedindo, você sabe, o quê? Digo. Terra? Não. Crédito? Não. Internet. Cara, a internet hoje é uma ferramenta fundamental para a vida de qualquer pessoa. Se tu passou canoas, tu está num mato sem cachorro, cara. Entende? Então, hoje, os caras não estão reivindicando, construam pontes, construam asfalto. Pelo amor de Deus, eu quero ter uma internet competente na minha casa, cara. Tu chega a 500 quilômetros de Porto Alegre, ou 50 quilômetros, cara, para te ter acesso à internet, tu tem que rezar, cara. E se tu não tem acesso à internet, né, e isso aí, Mariano, eu não estou falando de um, eu estou falando de uma massa enorme, de um movimento de massa, que ninguém dá bola, que os meios de comunicação não estão nem aí, cara. Nem sabe essas necessidades. Os jornais não passaram, os jornais, assim, a imprensa, em si, não passou a atender muito o seu público específico, de telespectador, assinante, leitor, ouvinte? Nilson, eu acho uma coisa. Aí eu vou te dizer uma coisa para ti. Até que é uma questão de sobrevivência. Não, Nilson, eu acho que é uma coisa. A grande mídia, e estou falando todos os jornais, vendem assinatura para o Brasil todo, as redes de televisão para o Brasil todo, mas só faço cobertura das regiões metropolitanas. Esses programas policiais, especialmente, eu chego a conhecer ruas de cidades onde eu não moro. Só porque, é básico, estou assistindo três dias seguidos. Se alguma coisa te retiver em casa, ou na frente de uma televisão, neste horário da tarde, onde passam esses programas, desses que se, como se dizia no tempo do jornalismo aum, que se espremia, sai sangue, você vai decorar o mapa rodoviário de São Paulo, mesmo sem morar lá. Mas, 100 quilômetros de São Paulo, só se cair um Boeing. Não é, Nilson? Nilson, esse país, você tem dois países, tem o Brasil do litoral e o Brasil do oeste, que marcha para o Pacífico. Está, irmão? Mariano, é uma outra realidade, são dois países completamente diferentes, com culturas completamente diferentes, Nilson, com necessidades. Agora, por exemplo, chega lá na cidade de Sorriso, lá no Mato Grosso, no tempo que só tinha jornal papel, como é que uma Folha de São Paulo, uma Zero Hora, ou Estadão, ou Globo, vão encher um caminhão de jornal aqui e mandar 5 mil quilômetros para lá? Nunca mandaram. Então, lá, Mariano, lá em Sorriso, essas cidades aí, os caras não têm tradição de ler papel. Quando a internet chegou, eles deram graças a Deus. Entende? Mas os jornais locais em todo o Brasil são muito fortes. Aqui no Rio Grande do Sul, o jornal do Passo Fundo, o jornal de Pelotas, o jornal de Santa Maria, o jornal do Escambal, é mais lido que o jornal da capital. As rádios do interior são muito fortes. No Brasil, o rádio é fortíssimo no Brasil. Eu concordo. Mas tem uma coisa, cara. A liberdade de imprensa, ela só existe nos grandes centros. Se tu for lá para Passo Fundo, para essa outra cidadezinha, o anunciante tem um poder incrível dentro do jornal. O cara que paga o jornal, o anunciante... O padre também. O prefeito também. as rádiozinhas pequenininha. Depende das prefeituras. Então, quer dizer que... Ali não se pratica a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa no Brasil é uma coisa dos grandes jornais. Tu está todo protegido por advogados, por caros advogados, por uma estrutura toda que te protege. que o anunciante, até chegar em ti, ele tem que passar por cinco, seis caras. Agora, ali no interior, a conversa é outra. Ali, o anunciante manda no jornal. Manda no jornal. Manda no jornal. E aí fica complicado tu fazer jornalismo, né, cara? Fica muito complicado, né? Então, qual é a diferença dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm uma imprensa pequenininha, muito forte. Tem uma tradição democrática e tudo mais, né? Nós vamos levar uns 100 anos para chegar lá. Mas nós vamos chegar. Nós vamos chegar lá. Mas isso... Tu fizeste matérias sempre denunciando o sermão de justiça, denunciando o mal feito e tal. Então, não te dá um pouco de... Desconsolo. Pensar que essas coisas não mudaram. Por exemplo, matéria de 93, que tu fizesse com o jogo do bicho em Porto Alegre. O jogo do bicho não diminuiu, pelo contrário, ampliou. Agora, hoje, é... Eletrônico e tal. E nem trocou de mão. Nem trocou de mão. Talvez o Rubens Hofmeister morreu. É, mas isso se passa, né? Para herdeiros naturais, os grupos são os mesmos. Não dá um desconsolo do repórter. É certo que o repórter é apenas o cronista do dia a dia. Mas é... Puxa, nada mudou. Mas, cara, aí entra uma coisa, cara, que eu acho que o repórter tem que ter. Transmitir os seus conhecimentos para as novas gerações. Dizer assim, olha, cara, aquele cara lá é inimigo. Tu tem que perseguir ele, cara. Tá? Tu ser substituído... Porque quando tu pega uma coisa, tu tem que bater até sair sangue, cara. Sabe qual é o maior orgulho que um repórter tem, cara? É botar um safado na cadeia, cara. É pegar um cara que vai à missa todos os dias, ah, leva os filhinhos à escola. E nesse sentido, tu acha que a mídia é golpista? Quando a mídia bota o dedo na ferida e mostra para o Brasil inteiro que está o fulano... Não, eu acho que não. Porque para os governos, seja ele de que partido for, sempre a mídia é inimiga. Cara, me diga uma coisa. Quem é que compra um jornal? Quem é que liga uma televisão? Quem é que escuta um rádio? Quem é que acessa um site para escutar falar bem de alguém? Nem um repórter levanta a bunda de uma redação para falar bem de alguém. Isso não existe. Isso não é notícia. Bom, notícia é denúncia. É isso que as pessoas compram, é isso que as pessoas querem ver. Ah, jornal é serviço. Bom, meu irmão, então acessa o site de uma farmácia, de uma pizzaria. Ah, cara. Ah, jornal é serviço de trânsito. Pelo amor de Deus. Jornalismo é oposição, o resto é secos e molhados. Mas a imprensa está indo muito para a área do serviço, do entretenimento e de pautas positivas, de multiplicar bons exemplos. É um novo quadro, uma nova situação. Será que não é por isso que eles estão nessa crise? Também acho. Wagner. Oi. Eu vou ter que pedir licença, a gente tem que fazer um intervalo. Frente a frente faz um breve intervalo, já voltamos. Estamos de volta hoje frente a frente com o premiado repórter Carlos Wagner. Para entrevistá-lo estão conosco os colegas Nilson Mariano, Júlio Ribeiro, diretor da revista Press e Marco Antônio Poli. Só um detalhe que pela segunda vez entrou. Marco Antônio era um grande general, mas Marco Aurélio foi imperador e minha mãe usou esse argumento para convencer meu pai. Embora todos me conheçam por Marco Poli. Perdeu, Marco Poli. Obrigado pela correção. Eu não posso mais chamar de senador, tenho que chamar de empregador. Você pode comentar e compartilhar em nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com barra frente a frente TV. Carlos, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre essa questão de como a indústria da informação está se transformando em uma indústria de entretenimento. O papel, eu gostaria de voltar a esse assunto e também a gente entrar um pouco na questão do papel do diploma, do jornalismo, nesse contexto. Cara, eu acho uma coisa. O que é a universidade? A universidade é um espaço onde você pega o jovem recém saído das fraldas, recém saído de casa e você educa ele para o mundo. Antigamente, você pegava, quando era filho homem, levava no chinareto. Hoje, você bota na universidade. Ele vai ser educado dentro de um ambiente de debate. Então, eu acho que a universidade é fundamental. Se nós já estamos nesse rol com a universidade, imagina sem a universidade. Mas a universidade se perdeu no meio do caminho. Sim, mas eu acho que a universidade ela tem que ser reformada, não destruída. E já são mais de 15 cursos de jornalismo no Estado. Isso não seria muito, Wagner. Agora, eu vou te perguntar uma coisa. Eu conheço cinco. Nesses 17 cursos de jornalismo que tem aí, quantos caras tem aí que realmente foram repórteres que podem chegar na frente de uma turma e ensinar uma turma? Mas aí entra aquela coisa do mundo acadêmico de exigir a dedicação exclusiva. Eu conheço dois ou três grandes repórteres que se perderam na profissão por quererem dar aula que era um pouco mais confortável e seguro. E hoje precisa ser mestre. O que é que tem tempo para fazer mestrado? Não, e tu paga um doutorado, mas tu não recebe o equivalente àquele esforço que tu fez. Mas o aluno paga caro. Paga. Um aluno paga um doc. O Carlos Wagner, não sei se tem mestrado, não tem? Não, não. Não tem. Tu não pode dar aula na Universidade Pública. Tu não pode fazer um concurso para a URGS e dar aula na Fabinho. Pô, o Carlos Wagner não pode dar aula de reportagem. Aí tem uma coisa que eu queria mencionar desde o início. Eu comecei na profissão aqui nesse prédio, do outro lado, ali na rádio, na época dos associados, depois aqui na TV Piratina. É o gulio de Chateaubriana? Não, obrigado. Tu é velho aí. Tu é velho aí. Aí nos foi retirada a concessão da TV por dívidas dos associados para com N ou todos os governos. E eu fiquei a ver navios, fiquei um mês, dois meses, três meses em reuniões diárias no sindicato. Digo, isso aqui não vai me pagar salário nem me devolver o meu status profissional. Tinha uma guerra civil lá na América Central, eu me toquei para lá. Então, assim, eu me auto... transformei em repórter, levando bala. Uma das metas que eu sempre tive na faculdade de jornalismo, onde eu tive a grata felicidade de encontrar e conhecer o Wagner, foi justamente aprender a ser repórter. E a coisa mais importante que eu conheci é que, assim, isso não é uma carreira e isso não se aprende na faculdade. Embora eu defenda até o último fio dos meus cabelos de que devam existir nas nossas universidades, nas nossas faculdades, gente do Quilat, do Wagner, do Mariano, para poderem ensinar coisas que são básicas. Não para dizer olha como é que é, não, olha como é que não pode ser. Então, assim, isso que o Júlio Ribeiro acabou de falar é uma coisa lapidar. O sujeito que eu conheço, que para mim é o que tem o melhor conhecimento como repórter, e eu não conheço poucos, e conheço vários ótimos, mas o Wagner, que tem um cabedal, ele não tem direito a dar aula na URGS porque ele não teve tempo, enquanto ele estava na labuta, diária da reportagem, de ir fazer mestrado, doutorado, pós-doc. Ou seja, o mundo acadêmico parece que ficou só para os acadêmicos, embora seja muito importante o diploma, e eu estou contigo, defendo a necessidade do diploma. Lembro do Cândido Norberto que já era jornalista há 20 anos quando foi tirar o seu porque defendia isso. É o mundo autorreferenciado, a Universidade da Academia virou um mundo autorreferenciado, pegar 10 autores da Academia e eles não conseguem fazer um tablete. Então como é que eles vão fazer uma revista? Entendeu? Isso não só na área de comunicação, em outras áreas são mais técnicas, o médico está lá, sei lá, o doutor Luquez está dando aula de como é que abre um coração. Mas no nosso caso, que é uma profissão, essa é uma coisa muito etérea, o cara é jornalista porque tem o título, tem o canudo, mas ele é jornalista de verdade, ele sabe escrever uma matéria, ele sabe entrevistar alguém, ele se informa sobre esse alguém, entendeu? Não, o pessoal está saindo sem saber quem é Gabriel Cacier Marques. Isso perguntar quem é Fernando Collor não sabe também. A coisa é bem perigosa, vai por aí. O Wagner, no começo do nosso debate aí falou que está analisando a situação, que está projetando um livro sobre o assunto, né? Para onde acha que vai o jornalismo o profissional? Sim, eu acho uma coisa nossa. Num quadro aí que diploma não vale, que... Pois é, não sei. De uma transformação, que há dificuldades em acompanhar essa transformação e sabendo o que vai dar tudo isso. Nilson, eu acho uma coisa, o jornalismo, a nossa lida, é essencial para a civilização. É um dos esteios da civilização. ponto. Se não existir jornalismo, não existe civilização. Ponto. Entende? Acho que nós estamos apanhando e nós temos, eu acho que no cume de uma crise, de uma crise mortal, que a pior coisa que está acontecendo na nossa profissão hoje são os jovens desistindo. Quando sai um cara velho de uma redação, eu, tu, o polio, outro, tudo bem, passou o nosso tempo, passou o nosso tempo, acabou, vamos fazer um blog, sei lá o quê. Mas quando um jovem que investiu, que acreditou, que sonhou e entra numa redação e se decepciona, porque vê os burocratas mandando, vê que aquilo ali, o marginalizado é o repórter, é o que é o cara que ganha menos dentro de uma redação, é o repórter. não é, cara? Ele se decepciona. Agora, tu pensa, um cara leva quatro anos na faculdade, não é? Mais um monte de tempo para se formar. Cara, um repórter, tu não forma ele de um dia para o outro. O cara é falquejado no dia a dia, cara, é longo. Aí, depois de cinco anos de redação, o cara diz assim, não vejo perspectiva, vamos embora. porra, isso é uma derrota, eu acho uma derrota, cara. Entende? Eu acho que se os donos dos jornais não pararem e pensar por que que estão perdendo a juventude nas redações, por que que a juventude está fazendo da lida diária apenas um degrau para uma outra coisa, eles vão acabar fechando as suas empresas, cara. Mas, Wagner, ao mesmo tempo tem tantos na fila de espera, centenas são formados por ano, há um... Será que não é também porque a gente é mão de obra muito abundante? Mariano, eu acho que uma coisa, Mariano, jornalista não é só para fazer jornal, Mariano, hoje, hoje em dia. Eu acho que o nosso espaço de trabalho se abriu muito com essas novas tecnologias. Olha, quando eu viajo, Mariano, tu chega numa cidadezinha do interior do Mato Grosso, tu encontra um cara com um sitezinho lá que vive bem. O cara não tem uma Mercedes, mas ele vive bem com um sitezinho. Não é, Mariano? Tu encontra um cara que tem um blog lá que vive bem. Até lá no Nordeste tem os blogueiros pistoleiros, que eles chamam, sou teu adversário político, contrata um cara para fazer um blog e só falar mal de ti. Aí tu vai lá e mata o cara. Aí eu digo, falta de liberdade, imprensa, coisa e tal. Lá no Nordeste tem disso aí. Agora vocês veem, tu não contrata mais um pistoleiro, tu contrata um blogueiro para falar mal do teu adversário. Então, eu acho, Mariano, que o que nós temos hoje ampliou o nosso campo de trabalho enormemente, Mariano. O que se precisa, Mariano, voltamos à faculdade. é tu botar uma cadeira na faculdade que ensine o cara, olha, tu está saindo daqui hoje, tu não vai trabalhar na Rede Globo, tu não vai trabalhar na Folha de São Paulo, tu não vai trabalhar na Zero Hora, tu não vai trabalhar no Estadão. Tu vai ter que montar o teu negócio. Está ligado, Mariano? Tu vai ter que montar o teu negócio. Se tu trabalhar lá, ótimo. Mas, essa perspectiva, Mariano, de quantidade, a gente tem só levando em conta a imprensa, as grandes imprensas. Mas, por exemplo, tu tem essas rádios comunitárias hoje que estão completamente, foram, tiraram ela do eixo dela. Tu mora num condomínio, Mariano, tu monta uma rádio comunitária. Tu vive disso, Mariano. Agora, nós temos que ter em mente hoje, Mariano, que tu ganha um centavinho aqui, um centavinho ali, um centavinho aqui. Mas é que não se cria, a academia também não força isso e a sociedade brasileira não força isso de criar empreendedores. Nós somos criados, a faculdade, desde o meu tempo, lá na Barra 82, lá na URGS, há 33 anos atrás, forma-se futuros empregados. E não se fala, não tem nenhuma disciplina, não tem nenhum estímulo da Universidade Mercativa. É o que tu está falando, vamos ser empreendedores. Eu há 27 anos trabalho com... É, mas nós temos um problema cultural no país que é grave. Parece que é quase um nome feio, um apelido, uma alcunha, se é empreendedor, chamar alguém de empreendedor ou de empresário, então o cara é quase inimigo da sociedade. Sabe o que eu digo que eu sou, Ronda Preza? Eu sou o próprio otário. O próprio otário. Porque agora estão... Chega dia 25, dia 30, os dias de pagar cofins e os impostos federais, eles levam mais dinheiro que eu. O federal leva mais dinheiro que eu. fora o assalto da rua. O meu principal empregado, o meu principal funcionário e o governo foi legal. Chegasse a participar do Cojornal, né? Não, não, deixa eu te explicar o meu papel no Cojornal. O Cojornal foi o meu grande mestre. Foi o meu grande mestre. Eu ia passando na rua, no Comendador Coruja, umas calças sujas, uma sandália franciscana, cabelo comprido e a barriga roncando de fome. A barba comprida. A barba comprida e a barriga roncando de fome. Aí um cara, num sobrado, gritou assim, ô Magro, quer ganhar uns trocos? Aí eu entrei e era a Cojornal que estava se montando ali. Aí o Eladio, ou o Vieirinha, o Vieirinha era o presidente que é dono daquele site aí, como é o... O Zé do Coletivo. O Zé do Coletivo, grande, Zé do Coletivo, né? Ele disse, nós temos que bater umas faturas, fatura é um papel que tu assina e que tu deve, né? Que era o capital inicial da Cojornal. Nós estamos fazendo uma cooperativa de jornalista e eu comecei a bater para salver a janta naquele dia, né? E aí fui ficando, fui ficando, fui ficando e foi crescendo o negócio, né, cara? Aí eu amarrava jornal, dirigia uma Kombi e botava o jornal na banca, né? Mas eu tive o privilégio de conviver com as grandes repórteres. André Pereira, Caco Barcelos, Elmar Bones, Severo, Severo, o... O Anônio, não, o Ivan. Rafael Guimarães, Rafael, o... Bicu, não, o... Antônio Gonzalez. O Antônio Gonzalez, o Martinho, o... Betão. O Beto Andreata. O Beto Andreata. Andreata, a Nath. Então, eu ficava observando como esses caras agiam, né? A questão ética, né? Como esses caras escreviam, né? O despreendimento que esses caras tinham pela profissão. E aquilo me contaminou, né? E aí, eu resolvi ser jornalista, Nath. Que eu fui contaminado por aquilo ali, né, cara? E a comida era boa? Dona Leocárdia, velha Dona Leocárdia, que fazia a nossa comida lá na Cojornal. Que Deus a tenha. Nunca me esqueço o prato preferido da turma, polenta com galinha. Ufa, te escapou da língua com ervilha. Falando em comida, há histórias saborosas, assim, a teu respeito que tu passou, né? Eu não sei se eu posso falar aqui. mas por favor. Mas a homem que ficou preso num galinheiro pelos índios caingangues lá de Miraguaí, Wagner. Como é que foi isso? Deixa eu contar. Conta mais alguma. Estava em Miraguaí. Pá, tinha dado um rolo de índio lá. Tinha se matado, eram uns 15 caras. E o André Pereira trabalhava na Zero Hora na época e conhecia bem índio. Ainda me avisou, né? Pai, te cuida que esses caras aí são paz. Esses caras aí vão te contar, né? São torto. Aí, cheguei lá, fui falar com o cacique, Mariano. E eu notei que o cacique falava comigo e acariciava o 38 na cintura. E eu fiz uma pergunta para ele. Eu não tenho porque ele roubava madeira. Eram dois caciques em lutas lá. Um roubava madeira e o outro arrendava clandestinamente a terra, né? Para os brancos. Para os brancos. E odiavam a Zero Hora porque a Ivone Cassol batia neles, o André Pereira batia, todo mundo batia neles, né? E eu entrei para o time, né, cara? E aí, cara, eu... 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 O cacique fez assim, nunca me esqueci. Ah! E eu disse assim, não, tá. Eu, criado no lava-pé e encruzilhado. Filho da dona Loni. Filho da dona Loni. Eu sei que se o homem gritar mais que tu e tu não gritar mais que o homem, a próxima coisa que tu vai ver é o cano da arma dele. Porque... Ele fez assim e eu gritei também e ele gritava e eu gritava mais, não é, tio? Eu disse assim, quem... Sabe? Aí, de repente, chegou a patrulha dos índios, né? Aí me trancaram. Eu, o fotógrafo... Eu não me lembro quem era o fotógrafo, cara. Eu, o fotógrafo, num galinheiro. Iam trancar o motorista junto, que era o Miguel. Aí o Miguel, o Miguel, o motorista, dá zero hora, chega e diz assim para o chefe. Eu avisei eles que o senhor era uma boa pessoa e eles vieram aqui para falar mal do senhor. Eu avisei eles. Eu te vendeu. Eu avisei eles. Te vendeu. Eu avisei eles. Eu avisei. Eu disse para eles não virem que o senhor era uma boa pessoa, mas o senhor sabe, né? O Wagner mete essas coisas na cabeça e vem aqui, coisa e tal, e eu avisei eles. Aí o Cacique dizia, o senhor pode, o senhor é uma boa pessoa. Mas o Miguel foi vivo, porque aí ele telefonou para zero hora, né? E os índios têm uma estrutura militar. É o coronel, é isso, aquilo, o capitão, o cabo, né? E o Miguel liga para zero hora e diz, olha, o coronel que prendeu o Wagner, que era o segurança do Cacique. E a zero hora já telefonou para tudo que era quartel, quem é o coronel que prendeu o Wagner? Aí depois, aí que o Miguel foi dizer que eu estava preso por um coronel dos índios, né, cara? Aí eu depois fui lá, me soltaram, coisa e tal. Mas é interessante, isso aí, né, cara? Porque é aquela história, cara, o repórter, por que que nem todo mundo é repórter? Porque aonde o editor não vai, o repórter vai. Aonde o editor não mete a cara, o repórter mete. E os acampamentos sem terra lá, milhares de colonos acampados, os pelotões de brigadiano com baioneta, aqueles conflitos, vários conflitos, houve feridos, mortos, né? Como é que foi estar no epicentro desse furacão aí, furacão social, campesino? Mariano, de noite, depois de tu trabalhar 15 horas, só apenas com café da manhã, trabalhar 15 horas, depois que tu ia para o bar, te embebedava e tu deitava na cama, Mariano. Era uma sensação maravilhosa de ter visto a história, de ter visto pessoas miseráveis, crianças, mulheres, homens, levantar e gritar eu não vou mais passar fome, eu vou morrer, mas eu vou brigar. Entende, Mariano? De tu ver aquele enfrentamento, Mariano. Sabe? Tu presenciar aquilo, Mariano, é uma coisa que tu leva para a tua vida toda. Por exemplo, na Fazenda Santa Elmira, tinha 1.500 colonos que se confrontaram mais ou menos com 2.000 brigadianos e os brigadianos usaram avião até para atirar bomba dentro, não é, cara? Gás lacrimagênio. Cara, tu vê aquelas pessoas deles... Os anos 80, né? Anos 80. Tu vê aquelas pessoas subjugadas, mais orgulhosas, cara. Em parte, na tua opinião que conhece como poucos esses movimentos sociais, a partir do momento que eles foram incluídos, como tu já citou, especialmente pelo governo federal, mais especificamente aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso quando foi instituído uma série de benefícios a esses movimentos organizados, tipo bolsa, cesta básica, veículos, combustível para transporte e uma série de outras facilidades que tornou a vida deles menos sofrida, não se perde um pouco dessa coisa que tu falou do cara ser um guerreiro porque ele não quer para o filho dele aquilo que ele passou? Poli, mas tu vê bem esses caras conseguiram esses benefícios no governo Fernando Henrique, no governo Lula e coisa e tal, não porque os governos quisessem dar para eles, porque eles eram uma pedra no sapato deles, né? Poli, hoje é aquilo que eu disse, Poli, eu acho que os filhos desses caras hoje eles estão estão noutra área, estão noutra esfera de reivindicação, né, Poli? Mas estão ativos, né? Tu, veja bem, aquele movimento foi em 2000 e os caras foram para a rua aqui em Porto Alegre da passagem de ônibus. 2013? 2013, né? Eu encontrei ali muitos filhos de agricultores, né? O Levante, que é um movimento que tem nas vilas aqui, a maioria deles são filhos de ex, de agricultores que passaram pelo MST, coisa e tal, tem muita gente ali que tem aquela coisa, a luta continua, como se diz, né? Mas às vezes o aparelhamento desses movimentos não tira deles o aparelhamento por parte do governo. Não cria uma zona de conforto isso? Cara, eu estudei isso, eu estudei isso aí. Então, veja bem, sempre tentaram aparelhar os movimentos em um movimento social, são feitos de gente, né, tia? Uns concordam, outros não concordam, né? É feito de gente, né, cara? E o que tu nota, cara, que esse país, esse país deve muito aos movimentos sociais e continua devendo muito. Porque tu veja bem, se não fosse os movimentos pela moradia, né, tu não teria esse plano de casa aí, né? Se não fosse o, se não fosse o movimento dos índios em 1975, expulsando os colonos das, das, das terra deles. Esses colonos vieram, fizeram a encruzilhada a Natalino, esses colonos foram levados pelo governo federal para o Mato Grosso, esses colonos ergueram que o Mato Grosso é hoje, parte deles. Entendeu? Então, está tudo ligado, tudo está ligado, né, tia? Agora, veja bem, se não fosse a Cojornal, por exemplo, né? A Cojornal, na época, né, ela fazia parte de um contexto todo da chamada imprensa alternativa. O que que era a imprensa alternativa? Era onde tu publicava tudo que tu não podia publicar nos jornalões, né? Isso. Qual é a nossa imprensa alternativa hoje? A internet. Né? Para encerrar, acho que vai terminar daqui a pouquinho, qual a grande reportagem que tu deixaste de fazer ou porque faltou grana ou porque faltou oportunidade? A próxima. A próxima. A próxima, mas qual é a próxima? Ah, tô trabalhando não, né, gente? Como é que é se adaptar a essa vida mais calma? Porque, assim, tu deixou bem claro e se alguém não entende, o repórter, a vida do jornalista em si, mas mais especialmente a do repórter, é assim, é não se encaixar na gaveta, não entrar em zona de conforto, ir sempre para aquela confusão, seja pessoal, seja da questão da próxima matéria. como é que é baixar o ritmo, chegar no teu próprio escritório e dizer, bom, agora eu vou trabalhar para mim mesmo? Um desafio, um grande desafio, porque são 35 anos, né, Pauli, tendo alguém para te chutar a bunda para te desafiar. O desafio te faz crescer, o confronto te faz crescer, né, aí quando tu tem que brigar contigo mesmo, é meio esquisito, né, Pauli, é meio esquisito, né, mas aí, Pauli, eu fui numa festa de despedida na semana passada, o Eduardo Rosa, conhecido como Das Rosas, repórter novo, promissor, né, cara, desistiu de ser repórter para ser advogado, é o cara que vai nos tirar da cadeia, né, aquilo ali, cara, quando caras como eu, que tem estado aqui, ver um jovem desse, olhar a coisa que eu mais amo na vida, desistir disso, eu tenho um novo desafio, Pauli, entende? Eu tenho um novo desafio, né, eu acho que temos que arregimentar pessoas, né, para mostrar que a nossa profissão, que é essencial para a civilização, Nath, né, e que esses burocratas que estão aí hoje, né, na, no, comandando no Brasil, Nath, não falo de outras partes do mundo que eu não conheço, né, acho que tu tem que começar a perguntar, Nath, para os donos de jornais, quem eles estão ouvindo para tomar suas decisões, né? É que falta no Brasil uma coisa, por o Brasil não ter passado ainda por uma experiência capitalista, nos Estados Unidos eles ouvem os acionistas, aqui, não tem, eles podem até falar em acionistas, mas na verdade é a família do dono, no máximo que eles ouvem. Por favor, Mane. Wagner, se fosse hoje, seria repórter, jornalista de novo, faria tudo de novo? Wagner, 25 anos, 20 anos. Nils, olha isso, para mim. Ou retomaria aquela carreira de médico que não chegou a... Não, eu, vamos deixar bem clara a história de médico, eu não comecei uma carreira de médico, eu pensava, eu queria ser, não comecei. Fez algumas disciplinas, não é? Não, 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 não comecei, não fui. Não chegou a ser médico? Não, jamais, ainda bem, se não, eu estava preso, que aí eu seria ginecologista e ia dar merda. Bom, foi essa brincadeira, né? Nilson, como é que há uma coisa que me move, Nilson? Eu quero que alguém diga que eu deixei alguma coisa no mundo. Qual é a profissão que temos para um guri pobre, Nilson? A única coisa que eu sei fazer com competência é falar mal das pessoas, Nilson. É só que eu sei, flui, flui, ponto insistente, sabe? Eu não sei falar bem, Nilson. Para ti, para o Gabriel Garcia Marques, que o Júlio falou, é a melhor profissão do mundo. Mas faria tudo de novo? Essa é a pergunta. Faria, Nilson, faria, Nilson, faria. Se tu não fizesse, eu pensei, faria, né? Quem? Eu pensei. Carlos Wagner, muito obrigado pela presença no programa, o nosso tempo esgotou. Agradeço também a presença dos colegas, agradeço a sua audiência, até a próxima, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.